Marisqueira e lutadora pela independência da Bahia, Maria Felipa lutou pela emancipação na ilha de Itabarica. Esteve à frente das vendetas, mulheres espiãs que colhiam informações sobre tropas inimigas. Sua história ficou famosa por conta de uma surra de cansanção nos soldados portugueses, além de ter comandado um grupo de dezenas de mulheres para seduzir os portugueses e, depois, atear fogo às suas embarcações.